Na sessão ordinária desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que inclui na legislação que concede incentivos fiscais e tratamento tributário diferenciado para importações, o setor industrial de pescados. O objetivo da proposta é atrair investimentos, promover o desenvolvimento econômico e aumentar a competitividade do setor, incorporando ao ordenamento jurídico fluminense dois benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Minas Gerais. Segundo dados do governo, no ano de 2022, a produção primária do setor no Rio de Janeiro atingiu 63 mil toneladas, gerando um faturamento de R$ 465 milhões. O Rio também é o terceiro maior estado importador e o segundo mercado consumidor do país. A proposta recebeu três emendas e será analisada novamente em plenário. Outro setor que também deve receber um tratamento tributário diferenciado é o de cimento, concretos e argamassas. Essa mensagem foi também encaminhada pelo Poder Executivo e também tem um grande objetivo de atrair mais investimentos e aumentar a competitividade entre outros entes da federação. O projeto recebeu cinco emendas e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Um projeto que cria regras e diretrizes para a acessibilidade de pessoas com transtorno do espectro autista em pontos turísticos, hotéis e demais estabelecimentos de hospedagem também foi discutido durante a sessão. A proposta determina que nessas localidades sejam disponibilizados materiais de apoio, placas de atendimento, estacionamento prioritário, banheiros adaptados à família, abafadores de ruído e colaboradores devidamente treinados para esse tipo de atendimento, além de medidas que possibilitem uma experiência satisfatória ao visitante autista. O texto que é assinado pelos deputados Brasão, Fred Pacheco e outros oito parlamentares foi aprovado e vai à sanção ou veto do governador. Essa é uma iniciativa que não parte só de mim e de outros deputados que também são coautores nesse projeto, para que de fato a gente tenha uma inclusão verdadeira, que perpassa a adaptação, porque adaptação é quando você dá um jeitinho e a gente não está falando mais da necessidade de fazer adaptação, a gente está falando de inclusão, incluir é tornar o lugar comum para todos e essa é mais uma iniciativa que a gente está tendo aqui na casa. Pessoas com doença renal crônica que estejam em tratamento contínuo de hemodiálise vão poder realizar as sessões na clínica conveniada ao SUS mais próxima de onde estiverem, caso precisem se locomover para qualquer local do Estado. A hemodiálise em trânsito deve ser realizada sem a necessidade de agendamento prévio no mesmo dia ou no dia seguinte, mediante a apresentação de uma carteira estadual que identifique a doença. O documento deve ser emitido pela Secretaria Estadual de Saúde. O projeto do deputado Daniel Librelon permite que o paciente realize o tratamento, em trânsito, por até 30 dias no máximo. A matéria aprovada segue para análise do governador. Laboratórios, planos de assistência médica e demais estabelecimentos de saúde que realizam exames laboratoriais e de imagem podem ser obrigados a aceitar o prazo de validade determinado no pedido médico. Segundo a proposta do deputado doutor Pedro Ricardo, tem sido cada vez mais comum que pacientes só consigam vagas para o agendamento dos exames depois que o prazo de validade do pedido médico já expirou, o que acaba fazendo com que os pacientes tenham que remarcar suas consultas somente para solicitar novos pedidos. A proposta foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador. Pessoas com deficiência e com doenças raras devem ter prioridade, junto com idosos e gestantes, em atendimentos de repartições públicas do Estado. O projeto do deputado Munir Neto e outros 23 parlamentares foi aprovado. E pessoas com doenças raras também podem ter atendimento prioritário em urgências e emergências dos hospitais públicos e privados do Estado. O paciente deve apresentar declaração médica ou documento que ateste a sua condição para receber a prioridade. Estabelecimentos que não seguirem a norma podem ser multados. A proposta, também apresentada pelo deputado Munir Neto e por outros 24 parlamentares, foi aprovada e depende da sanção do governador para virar lei. Um projeto foi complementar. Já existia a lei que era para atender em órgãos públicos e privados com prioridade pessoas idosas e pessoas com deficiências. E nós incluímos nesse projeto pessoas com doenças raras. Então foi sensacional porque também vai priorizar no atendimento as pessoas com doenças raras. E o segundo projeto, ele é um projeto criado por nós, em discussão junto com os raros, aonde vai priorizar o atendimento das pessoas com doenças raras em postos de saúde e hospitais públicos e privados. A gente sabe da importância que é priorizar o atendimento das pessoas raras porque já é difícil ter o diagnóstico dessa doença. E também você ficar numa fila de hospital por horas só faz aumentar o sofrimento e o risco de vida. Em primeira discussão foi votado o projeto que cria no Estado a política de direitos humanos e assistência aos filhos de pessoas privadas de liberdade ou submetidas à medida socioeducativa de internação. A medida apresentada pelo deputado Márcio Canella busca realizar a identificação e o cadastramento desses filhos menores de idade ou incapazes para garantir o acesso aos serviços de saúde, atendimento psicológico e educacional necessários às crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social. O texto recebeu três emendas e retorna às comissões. Também foi votado em primeira discussão o projeto apresentado pelo deputado Rosenberg Reis, que pede a criação de uma delegacia especializada em investigar as mortes de policiais e demais agentes da segurança pública do Estado. Segundo dados apresentados pela própria Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, entre 2013 e 2017 foram registradas mais de 490 mortes de policiais. Em 2018, os números chegaram a 92 óbitos. Já em 2021 e 2022 foram registradas 44, 41 e 31 mortes em todo o Estado. Mesmo com esse decréscimo nos números recentemente, os índices ainda são considerados alarmantes pelos especialistas de segurança pública do Estado. A matéria foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar por mais uma votação aqui no plenário. Por fim, foi votado o projeto que determina a distribuição obrigatória de sapatilhas hospitalares descartáveis em hospitais, clínicas, laboratórios médicos e demais estabelecimentos públicos e privados, como escolas e universidades. Apresentado pela deputada Marta Rocha na época da pandemia, o projeto foi aprovado e retorna para a segunda discussão.